Corrupção volta a ensombrar Netanyahu. A polícia israelita recomendou este domingo que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e a sua esposa Sara sejam acusados por fraude, corrupção e abuso de confiança. Esta é já a terceira recomendação contra o chefe de governo este ano. A recomendação refere-se ao caso 4000, que investiga se Netanyahu recebeu uma cobertura positiva por parte do site de notícias Walla em troca de favores para o dono. Informou a polícia em comunicado. A polícia considera que o primeiro-ministro israelita interveio em decisões regulatórias para favorecer Saul Yelovitch, principal acionista do grupo Bezek, o maior grupo de telecomunicações de Israel que é dono do site de notícias Walla. Os favores do governo podem ter gerado centenas de milhões de dólares ao grupo Bezek.